Em tempos de pandemia, ficar em casa e lavar as mãos são as principais recomendações. Mas como fazer isso sem água e sem banheiro? Essa é uma realidade de vários lugares do Brasil. Mas em Lajeado, isso começou a mudar com o Programa de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Nenhuma Casa Sem Banheiro. O programa vai beneficiar, inicialmente, nove famílias promovendo melhorias sanitárias domiciliares. O programa se tornou realidade a partir de iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. As arquitetas e urbanistas Cláudia Kuhn, Sarita Tietjer e Josiane Scotton foram contratadas por edital público, que viabilizou a assistência técnica para estas famílias. Onde a gente tem as maiores demandas de habitação é nesse contexto da periferia. E que a gente não consegue, muitas vezes, atingir. Uma pessoa da família tinha dificuldade de locomoção ou dificuldade de uso do espaço. É ruim para tomar banho. O meu balcão está escurado ali, para não cair. A gente fica muito emocionado quando a gente vê isso acontecendo e vê a gratidão da pessoa, né? A felicidade dela em pensar como vai ficar ainda. A gente ainda não está executando, mas ela vendo que isso vai acontecer. Não tinha visto ainda. Eu vi agora, hoje, aí no papel. Eu já vi ele pronto, assim, em barra. Adorei. Estou feliz da vida. Algumas unidades não tinham um banheiro, mas a maioria foi, então, de reforma, por realmente estarem muito precários. Uma simples instalação de uma pia ou de uma barra de apoio já faz toda a diferença. É importante ver como as famílias valorizam muito isso, né? Nem pia a gente tem para se lavar. Tem que lavar no chuveiro. É tudo feito no chuveiro. Não tem nem a porta, né? A porta é encostada, a gente puxa, ela encosta. E o banheiro atende várias pessoas, né? Quantas pessoas moram na... Em cinco? Em cinco, né? Gera um impacto bem grande para as famílias, porque quando tu não tem o mínimo necessário de higiene, através dessa melhoria dos banheiros, ele também devolve esperança para essas famílias. O pessoal pode ter mais proteção e melhorar a higiene de todas as famílias também. Para a Universidade do Vale do Itacoari, o programa, ele é muito importante e entra como um braço da extensão universitária. Também há uma iniciativa muito importante, que é o banco de materiais. É possível conseguirmos doações de empresas que, de alguma maneira, possam ajudar também na execução desses banheiros e na melhoria das condições de habitabilidade dessas famílias que tanto necessitam. Se não fosse por conta desse projeto e toda essa parceria que a gente tem, a gente não ia conseguir chegar nessas famílias e dar assistência para elas também. Então o CAO, ele faz essa articulação, mas é importante que isso chegue também no poder público. Realmente, a arquitetura é para todos, né? E é muito importante para todos. Outras histórias, como a de lajeado, podem se tornar reais por meio da assistência técnica em habitação de interesse social. Prefeitos e vereadores, o CAO acredita e quer colaborar na união de esforços da sociedade e do poder público para garantir à população de baixa renda o direito à moradia digna previsto na Lei da Atis. Vamos juntos ser protagonistas de novas histórias? Dá um pouco mais de conforto. Para mim, foi uma bênção. Eu gosto muito do meu cantinho. Eu me conto muito feliz, porque eu vou ter uma coisa boa.